MÚSICA 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 Eles misturam a tradição, a contemporaneidade, nos baques e loas que identificam claramente. Lá vem o baque alagoano. MÚSICA Nós não conseguimos encontrar registros sonoros do maracatu daqui de Alagoas. Isso acabou influenciando no fato de a gente ter que buscar em Recife, inclusive, outra sonoridade. E isso acabou dando essa contemporaneidade ao nosso som. Em relação às loas, a loa é a música específica do maracatu. E a diferença, basicamente, é que a loa são versos curtos, repetitivos e de fácil memorização. MÚSICA Nós, inclusive, temos algumas loas nossas e algumas músicas também, que são próprias de nossos integrantes. Eles estão celebrando cinco anos de atividades que representam para Alagoas a reinauguração de uma das manifestações mais significativas da cultura africana no Estado. Cantar parabéns? Assoprar velhinhas? Que nada! Eles festejam como manda tradição, um balé peculiar, onde as cadeiras se arredondam sob o ritmo dos tambores e afoxés. O corpo gira num rodapião cadenciado e as mãos traçam círculos que se encontram no infinito. Na distante África ancestral, talvez, eles retomaram o movimento que ficou para trás, sob o peso do quebra de 1912 e outros pecados originais que pervertem as relações entre os humanos de meu Deus. MÚSICA E esse caminhar durante cinco anos, vendo o grupo crescer, florescer e vendo outros maracatus na cidade nascendo, nossa, é uma felicidade imensa. Então, assim, são cinco anos de aniversário, não só do Baca Alagoana, sabe? Mas eu acho que do Estado, da cultura alagoana e de todos os maracatus que surgiram pós-Baca Alagoana. Além do Baca, tem pelo menos uns quatro a cinco maracatus formados. Aí, a gente para assim e pensa, né, pô, como foi importante isso, né? Em 1910, 1912, teve o quebra e hoje, cem anos depois, isso ressurge. Aí, isso é extremamente importante, e não só é importante o ressurgimento, a volta dessa cultura do maracatu, como agora o trabalho nosso para manter. Graças a Deus, hoje a gente está fazendo cinco anos, mas eu espero que a gente faça dez, quinze, vinte e que isso não cabe mais. Um ato importante do governo do Estado de Alagoas, que foi o perdão, né, a toda a comunidade afro-brasileira, né, em relação ao quebra. Isso foi um ato extremamente importante e que isso perdure. A nossa ideia é que realmente todos esses que surjam mais grupos e que isso não acabe, não acabe mais. O que se faz para manter um grupo desse tamanho com tanta coisa para fazer? A gente mantém o grupo, né, com força, fé e mensalidades dos batuqueiros. Conseguimos alguns apoios, né, assim, pequenos apoios, mas nada que sustente o grupo. Então, assim, além disso, há dedicação, né, porque, assim, a gente está aqui todos os sábados, ensaiando, tentando fazer o melhor, né, fora as outras ações que a gente tem durante a semana, para que tudo isso funcione dessa forma. Então, assim, é uma trabalheira, mas, em contrapartida, a alegria de fazer isso, né, o amor com que a gente faz é tão grande que fica leve. A exposição que sela as boldas de madeira, cinco anos de vida e arte, inclui tendas com tambores, figurinos, estandartes, instrumentos de percussão e um painel que conta o tempo em forma de notícia de jornal. As oficinas, realizadas em praça pública, como os ensaios, são pauta permanente do baque alagoano, desde a fundação, em 2007, e atraem um número cada vez maior de interessados no ritmo e na história do maracatu. No início, realmente era por falta de local, né, de espaço físico, mas com o tempo, como o grupo foi crescendo de uma maneira que a gente nem esperava na realidade, hoje o grupo tem mais de 70 pessoas, então a gente acabou unindo o útil ao agradável, né, a gente não conseguia uma estrutura física que comportasse o grupo todo. Então, há quatro anos a gente vem ensaiando nessa praça, né, não só pela quantidade, né, mas também pra mostrar o nosso trabalho, e já que o nosso trabalho é feito do povo para o povo, então nada melhor do que ser feito na praça. É realmente uma estrutura física que comportasse esse grupo todo, né, ia ficar complicado. A gente realmente acabou unindo o útil ao agradável, né, utilizando espaço público para nossos ensaios, e que acabou sendo interessante, porque sempre quando tem ensaios, as pessoas passam na rua, param, né, para assistir, param por curiosidade, para conhecer, isso acabou sendo até interessante para o grupo da gente. Ah, sim, dá para falar em maracatu sem colocar em discussão as origens da africanidade? O maracatu tem essa raiz africana, fortíssima, né, então quando a gente abraçou o maracatu, a gente já sabia que a gente estava abraçando muito mais, que não era só isso, né, que vinha toda uma cultura, toda uma raiz fortíssima, e que a gente pretende que isso se consolide mesmo, assim, sabe, que seja aberto, que entre em todos os salões da cidade, do estado, sabe, que a gente fique à vontade tocando maracatu em Alagoas. Mas todo aniversário que se preze tem convidados, claro. Contudo, a proposta específica do baque alagoano mistura o público, que sempre comparece aos eventos realizados pelo grupo, aos homenageados do ano inteiro. É isso, sim, aqui o convidado tem tribuna de honra. O Pai, hoje eu peço ao Senhor O Pai, hoje eu peço ao Senhor Proteja o meu maracatu Proteja o meu maracatu Queоз Live Rio de Janeiro Proteja com o meu maracatu Proteima o meu maracatu O Pai, hoje eu peço ao Senhor Proteja o meu marц Proteja o seu maracatu Proteja o meu maracatu Proteja o meu maracatu Proteja o meu maracatu Proteja o seu maracatu Proteja o meu marac Со Proteja vigila e viajo Amém. A gente pensou, já que a gente ensaia no lugar público, que é a praça, e que é o nosso local de ensaio, por que não fazer a festa aqui? E como a gente tem uma ligação muito grande com os outros grupos aqui do estado, de Maceió em especial, aí a gente pensou em chamar esses grupos para fazerem parte da nossa festa. E hoje nós temos aqui seis grupos que, por coincidência, também foram os mesmos grupos que a gente homenageou em todos os Jaraguá Folia. Sempre no Carnaval do Jaraguá Folia, a gente convida um grupo para ser o homenageado do ano. E a maioria deles está aqui hoje. Então essa união que a gente fez durante esses anos, nada mais justo do que convidarem eles para participarem da nossa festa de cinco anos. A gente tenta manter essa coisa aberta mesmo, sabe? Sem tanto mistério. As pessoas vêm, a gente faz oficinas anuais, até o ano passado nós fazíamos duas, e agora, a partir desse ano, vão ser uma, pelo tamanho que o grupo já está, e a gente abre para o público, sabe? Que venham, aprendam os toques do maracatu, conheçam um pouco do maracatu, e se houver condições, e condições também do grupo, acolher aquela pessoa para tocar na ala, a gente acolhe com todo amor. Todo prazer é meu, vendo uma coisa dessa, né? Graças a Deus eu me sinto novo. Sou velho, mas me sinto novo na hora dessa, né? Com fé em Deus, o oferimento que Deus quer. Como o senhor se sente participando dessa festa? Poxa, de maia, poxa. Eu estou rico, no meio desse povo aí, eu estou rico. Agora vamos ver a lua, agora vamos ver a lua, e a estrela não ser tão apagada, e a estrela não ser tão apagada. O bom, você vai vir, eu deixo matar, não beija, é de madrugada. O bom, você vai vir, eu deixo matar, não beija, é de madrugada. O bom, você vai vir, eu deixo matar, não beija, é de madrugada.